Barão Automóveis, o negócio é o seguinte, aqui em Mauá é o lugar certo pra você trocar de carro. Viu esse estoque? Tá sim de carro pra você, tem zero quilômetro a pronta entrega. Tem muita novidade, como sempre, né, Ratinho? Com certeza aqui, ó. Impressionante, moto elétrica. Moto elétrica que tá excelente, a pronta entrega, a partir de R$ 8,990, pode pagar até 10 vezes no cartão. Não precisa, não paga IPVA, não precisa de habilitação, custo e benefício. Exatamente, olha, facilidade pra você no dia a dia, fugir do trânsito pagando muito pouco. Claro que tem oferta se você quer carro também, olha só, primeira. Um bravo, absoluto, você pra aplicativo 2013, excelente negócio. 60 parcelas de R$ 790,00, sem entrada. Exatamente, eles aceitam ser usado na troca, próxima oferta. Um centro 2013 também, para aplicativo, R$ 760,00, sem entrada também. Lembrando que são todos os revisados com garantia e procedência agora. Com certeza, uma Panic Candy, nova, nova, nova 2015, Essence, 60 parcelinhas de R$ 870,00, sem entrada também. Tem muitas opções, inclusive utilitário. Com certeza, aqui ó, uma estradinha, 1.4 2013, nova, 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 60 parcelinhas de R$ 760,00, sem entrada também. Próxima oferta. É um Uno 2012, quatro portas impecável, 60 parcelinhas de R$ 5,99. Muito bom, tem mais oferta. Com certeza, depois vai ter uma ideia, Adventro 2011, 60 parcelinhas de R$ 790,00. Próxima opção. Custo e benefício, golzinho, impecável, R$ 91,00 por R$ 6.990,00. Viu só, gente? E aqui tem muito mais esperando por você. Traga-se usado, que eles aceitam na troca. Qual que é o endereço, Ratinho? Avenida Papo João Vistre, 555, aqui em Mauá, em frente Rodanel. É muito fácil de chegar, não tem erro, gente. Agora, se quiser, dá para mandar mensagem para o WhatsApp também. Com certeza. Levar um crédito pelo WhatsApp, não é? Pelo WhatsApp, aqui é 99718-6113. O telefone da loja qual que é? 4511-6777. Viu só, gente? Tudo isso é Barão Automóveis esperando por você. Eles abrem, inclusive, de final de semana, não é isso, Ratinho? De segunda a segunda. É isso aí, vem correndo para cá.